Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E um grupo de detentos do regime fechado do Compage tentou fugir na madrugada de hoje. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Isso mesmo, os detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica na BR-174, quilômetro 8, tentaram cerrar as grades da cela 8 do pavilhão B nessa madrugada. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, um agente que trabalha no local percebeu a ação desses suspeitos e acionou a polícia militar. Depois que a PM chegou no local, a situação ficou normalizada. De acordo com a CEAP ainda, esses detentos já foram identificados e também responderão por tentativa de fuga. No momento em que houve essa situação, foi encontrado, além da tela de um alumbrado próximo à muralha, cortado uma escada de madeira que ia ser usada para a fuga desses detentos. Não foi divulgado o número de internos que fugiriam caso essa fuga acontecesse. Mas a Secretaria já está tomando todas as providências para a contagem desses detentos dentro do Compage, além de medidas administrativas. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Obrigada, Danilo. Um carro forte colidiu com um poste na noite dessa terça-feira, na Avenida André Araújo, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O acidente aconteceu depois do veículo subir no canteiro central da via. Outros três veículos foram atingidos. Um homem que estava dentro do carro forte ficou ferido e foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. O trânsito ficou complicado e o Manaus Trans foi acionado para orientar os motoristas. E foi divulgado o esquema de trânsito para os dias de jogos na Arena da Amazônia. Todo o entorno vai ser interditado. Tem mudanças também no transporte coletivo para esse período olímpico. Os trechos que vão ser interditados são os mesmos fechados na época da Copa. Avenida Constantino Nery, Lores Cordovil, Rua Belmiro Vianês, Avenida Pedro Teixeira e Alameda do Samba. As pessoas deverão seguir ou pelos franceses, pela Avenida Desembargador João Machado, ou então pela Avenida Telmário Pinto, que é o prolongamento da Avenida da Civargas. Essa será a área de ligação da zona leste da cidade em direção à zona oeste, principalmente para atendimento do bairro do Alvorada, Conjunto Dom Pedro e adjacências. A novidade durante os Jogos de Futebol Olímpico são duas paradas de ônibus montadas de maneira estratégica nas avenidas de Jaume Batista e Darcy Vargas. Mais de 5 mil moradores do entorno da Arena da Amazônia se cadastraram para poder circular de carro e a pé. Mas nem todo mundo pegou a credencial. As interdições vão acontecer a partir das 10 horas da manhã nos dias de jogos, 4, 7 e 9 de agosto. E de acordo com o Manaus Trans, só vai poder acessar o entorno da Arena quem tiver credenciado. Apenas terá entrada veículos de moradores e moradores credenciados. Para o público normal, apenas o público que possua ingresso possa vir para a frente da Arena. Do contrário, todas essas pessoas serão verificadas e não conseguirão acessar essa área da Arena. Os turistas e os passageiros aqui da capital vão ganhar seis linhas de ônibus que vão ficar em pontos estratégicos. Terminal 5 na Zona Leste, Terminal 4 na Zona Norte, Cefaz, Centro, Ponta Negra e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Todas com destino à Arena da Amazônia. Garantindo que menos veículos sejam estacionados aqui ao redor da Arena e garantindo um fluxo de pessoas de maneira mais ordenada. Até para evitar, já que a Arena fica toda cercada, bloqueada no seu perímetro de segurança. A tarifa cobrada é a mesma, 3 reais. Manaus é uma das cidades mais pobres do norte do país quando a gente fala de arborização. E o município tem tido prejuízos com os custos da plantação de mudas. É que muitas sofrem com o vandalismo. Debaixo de um sol forte, eles se dedicam a plantar. As mudas vão deixar essa área mais verde. É bem perto do Igarapé do 40 e dentro de uma área de preservação permanente. Seu Francisco já faz isso há 15 anos e tem se decepcionado com a reação das pessoas. O senhor leva um trabalho danado para plantar isso aqui, deixar bonitinho, vem um cabra e arranca. Não dá raiva não? Só dá, né? A área vai receber mais de 50 mudas. A Silvia é a responsável por colocar o calcário, que ajuda no desenvolvimento da planta. Tem o adubo, tem o calcário, né? Que a gente bota no buraco. É um processo todo. A preocupação do seu Francisco e da Silvia tem aumentado? O esforço é grande para plantar. Mas tem muita gente pronta para destruir. E os gastos aumentam. O que muita gente nem imagina é que cada muda dessa custa em média 200 reais. E quando ela é destruída, a prefeitura precisa repor e paga mais 150. O custo de implantação da arborização é alto. Nós contratamos carro-piba, nós contratamos uma empresa para realizar o trabalho, nós contratamos veículos, tem os insumos. Esse é um dos motivos que contribuem com a falta de árvores na cidade. Além, é claro, do crescimento desordenado e da preocupação tardia com a arborização. Este botânico do Impa diz que é preciso dar agilidade ao plantio e a escolha de mudas nativas é importante. Em Manaus existe algumas espécies que poderiam ser exploradas mais para a gente fazer uma arborização unindo tanto o paisagismo como a variedade de plantas. Você poderia fazer isso. Agora, isso também não é do dia para a noite. É preciso você cultivá-las. Segundo o último censo do IBGE, só 25,1% das áreas urbanas têm árvores. Ou seja, apenas um domicílio em cada quatro possui uma árvore plantada em seu entorno. Para melhorar a área verde da capital, 10 mil mudas devem ser plantadas até o fim do ano, em 35 bairros. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau.